A Polícia Militar apreendeu um menor no tráfico de entorpecentes. Estou aqui com o Tenente Bruno. Tenente, como que foi essa apreensão? A minha viatura, juntamente com a do sargento, fomos atender uma denúncia de desinteligência que havia pelo Bosque dos Lenheiros. No momento que a gente adentrou o bairro, fez o atendimento da solicitação na residência, saindo de lá a gente avistou o indivíduo que ele estava em uma bicicleta, tentou-se evadir da viatura, te abordou, junto com ele foi encontrada a quantidade de maconha, cocaína, crack e uma certa quantidade em dinheiro. A gente verificou que se tratava de um adolescente e posteriormente já verificado que ele já foi trazido para a delegacia com esse mesmo tipo de delito por duas vezes. Então essa é a terceira vez que a polícia está conduzindo ele por tráfico de entorpecentes. Então ele já é bem conhecido no mundo do tráfico de entorpecentes, no mundo do crime? Sim, ele já tem o local que ele faz esse tipo de comércio, ilegal. E por se tratar de um adolescente ainda menor de 18 anos, ele tem 17 anos no momento, ele é abarcado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o qual ele não fica detido, guardado, por se tratar de um crime sem o uso de força. Qual o bairro que vocês detiveram ele? Bairro Bosque dos Lenheiros. Quem participou dessa ocorrência, tenente? O Comando de Força Patrulha, que é a minha equipe, mais a equipe do Sargento da 5ª Companhia. A que é a minha equipe? A minha equipe do Sargento da 5ª Companhia. A minha equipe do Sargento da 5ª Companhia.